Bom gente, estou aqui em Mário Campos, uma rodovia em sentido Brumadinho, o trânsito está lento, porque na minha frente tem uns quatro ou cinco ônibus, mais aquele caminhão, mais alguns carros pequenos e tal, tem alguém segurando o trânsito aí. Essa rodovia é muito estreita, não tem espaço para nada, nem para encostar, nem para estacionar, nada. Uns raros pedacinhos. Aí o coletivo para transporte, dessa região aqui, para Belo Horizonte. A cidade de Mário Campos já ficou para trás. Eu estou torcendo aqui para chegar a um ponto em que não é mais baixo, para ver se o trânsito desenvolve um pouco melhor. Os pontos de passagem, então passagem aqui são terríveis. Mas nós estamos chegando aqui ao ponto crucial dessa, ponto alto em perigo e beleza nessa rodovia. Eu quero até ver o que aqueles caminhões e ônibus vão chegar na curva. Eu vou pegar uma curva aqui, gente, que não passa coisa grande não. Ó. Coisa curiosa. A gente vai em direção a outra aí. Passamos do ladinho dela. Olha aí. Olha quantos estreitos é isso aqui, gente. Nossa, a reta grande não faz essa curva. E o Parabéns está aqui pra você. Ora, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto